Música Hora de olhar coisas maravilhosas direto aqui do Pedro Toígo e muita novidade, não é Pedro? Nossa, tá toda a parede aqui, tá toda nova, um dos displays Não, eu acho que a gente pode começar por essa belezura aqui, não é? Tu viu? E é a bolsa Luísa Pois é, como muda a bolsa? A gente fez ela tricolor, na real Tá linda E essa peça aí é uma peça, claro, tira Ela é uma peça premium, porque a gente fez uma alça de raposa da Groenlândia A gente fez duas misturas de duas espécies de piton A gente colocou uma no centro e uma no outro Esse é o moluros, não é? Esse é o moluros e esse é o reticulados Tá muito linda, muito linda mesmo Eu misturei duas espécies e ficou legal esse tricolor aí Desses três tons de verde, o citron e os musgos, né? Pedro, nessa vibe de cor A mesma vibe vibrante E a gente sabe que cor vibrante é uma cor legal Olha que nem tu, tá com duas tonalidades Eu gosto Eu gosto de jogar uma cor Eu acho que dá muita personalidade pra produção Dá, eu adoro, eu acho lindo E diferentemente do que todo mundo pensa, que é difícil de combinar Não é Não é? E assim, ó Às vezes tu ter uma peça vibrante, ela é muito mais fácil de combinar do que isso Você sabe que eu cheguei a essa conclusão E assim, ó Fiquem de olho nos neons Porque eles não saem tão cedo Não, vai demorar Olha, eu apresentei a coleção de inverno agora duas semanas atrás numa feira Já tô planejando a de verão e já tô pensando no outro inferno 2021 Tudo vai ter neon, todas Olha, o salto diferenciado está lindo Esse sapato ele é bem legal, ele tem o bico redondo Pra quem curte uma peça um pouco mais clássica e confortável Ele tem uma altura boa A gente tem ele também numa altura um pouquinho mais alta Numa cor mais clássica Esse sapato está incrível Esse é um pouco mais alto, esse aqui é um 5, esse é um 3 Muito lindo É uma peça bem legal Bom, aí a gente tem que escolher aqui Porque tem tanta coisa Ah, é, nossa clássica com a alça de bambu Pra aquelas mulheres mais clássicas, não é? Que pensam que o Pedro só tem peças arrojadas, não é, Pedro? Não, tem de tudo Ah, essa mulher de olho Nessa cor está incrível E eu tenho ela em dourado também Um dourado, inclusive, porque ele é bem parecido com esse Pedro Essa cor é maravilhosa Ela é linda Bom, gente, a fio... E tem ela também cor neutra, ó Tem Ah, nós dois pegamos a mesma Ó, listrado E no marinho fosso Muito lindo Nesse marinho, vamos nessa bolsa, Pedro Que a gente separou Ah, essa bolsa aí é um modelo novo que eu desenvolvi Olha que graça, gente Porque o nome dela é bolsa Babadinho Foi, acho que o nome que eu mais identifiquei Não, mas ela está uma morta, super linda E ela dá pra usar de clutch Dá pra tirar todas as alças e botar ela como clutchzinha, assim Olha que bolsa linda Eu gostei Eu achei ela linda Sou suspeita pra falar porque achei ela linda Essa aqui também é uma novidade, não é, Pedro? Essa daqui, ela é ótima E ela é uma bolsa toda grandona Ela é uma bolsa grande Em pirarucuna, inspirado por citron Ela está muito elegante Ai, que bonita que eu estou por, ó É Eu adoro Ela está super elegante, super chique Pra aquelas mulheres que gostam de bolsas maiores E ela tem alça longa também Pedro, já estão usando alguma coisa em botinha também É porque agora eu faço muita bota nessa época Porque eu tenho muita cliente que já viaja pra fora Então eu já tenho que começar a me preocupar com a neve Por exemplo, o próprio Angel, o Arc Angel Eles são tênis imperdiáveis Que vão, ó Esse aqui é o Arc Angel É o Arc Angel A gente também agora tem a versão dele Que dá pra mesclar cor atrás e peton na frente Ele tem uma mistura bem legal Não, e o que a gente percebe aqui na coleção do Pedro É que tu tem, assim, as peças que tu vão fazendo Elas não vão saindo de linha, não é? Não, elas duram Elas só vão somando Exatamente, elas só vão somando Tem uma ou outra só que às vezes fica naquela coleção Que nem eu faço às vezes umas botas mais exóticas Mais longonas, assim Que daí é muito pontual Ela é muito pontual pra cliente Pedro, quando é que abre a loja da praia? Ai, gente, a loja da praia abre dia 20 de dezembro Eu tô tão animada 20 de dezembro? 20 de dezembro Inclusive eu tava arrumando os posts no Instagram Já vamos começar a divulgar Vai ser lá na Avenida Paraguaçu 5041 O mesmo lugar que foi nos outros anos E a gente tá dando uma super inovação em arquitetura Em atendimento E daí tu fecha aqui o showroom de Porto Alegre Sim, aí Porto Alegre fica encerrado por esse período E a gente fica do dia 20 de dezembro ao dia 20 de março É isso aí, gente A gente fica três meses Tem presente melhor de Natal do que o Pedro Toigo? Não tem, não é? Por enquanto, até o dia 20 de dezembro Showroom aqui na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro No Beco da Barão Mas a partir do dia 20 de dezembro Na Praia Não tem, não tem, não tem